DJ R5 que mandou, 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 esse que é o bicho, pô, solta a putaria Ai, ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal Como o DJ R5 elas tão sentando, é o peito de DJ R5 Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tão sentando no palco Ritmo de verão, pra todas as quebradas, ela quica e não para Ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas, ela quica, ela senta Ela quica na vara e não para O baile do Rzinho, menininho que fez pra tu Chegou o grande momento do baile dela, joga o bicho Treme, treme o bumbum, vai jogando na de um por um A, 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 a É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Falou de putaria, quem manja é o R5 É o bicho, é o bicho, é o bicho Falou de putaria, quem manja é o R5 DJ R5 que mandou, R5 é o bicho, solta a putaria Ai, ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal O DJ R5 elas tão sentando É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Sentando no pai, ai que maneiro, ai que legal Ai que maneiro, ai que legal As lovinhas de hoje em dia já tão sentando no pai Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica e não para, ela senta na barra e relaxa Ela quica e não para, ela senta na barra e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica, ela senta, ela quica na barra e não para Ela quica, ela senta, ela quica na barra e não para No baile do R5, menininho que fez pra tu Chegou o grande momento do baile dela, joga o bumbum Treme, treme o bumbum, vai jogando na Jumbo É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Falou de putaria, quem manja é o R5 É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Falou de putaria, quem manja é o R5 R5, 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 R5 Fala, 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 fala